Olá amiguinhos, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos aprender as 10 pragas brincando. Enquanto eu passo a vinheta, deixe seu joinha, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e aperte no sininho. Essa brincadeira é o jogo da memória das 10 pragas. Você deve misturar as cartas e colocá-las para baixo. Você deve desvirar duas cartas. Se forem iguais, você monta um par. Ganha quem formar mais pares. Em uma carta está escrito a praga e na outra está o desenho. Então vamos brincar? Sim! Tchau! Chuva de granizo Formentar No canal nós temos uma playlist com jogos e brincadeiras dinâmicas bíblicas Te convido a assistir esses vídeos São bem curtinhos e bem legais Se você gostou desse vídeo, então curta Compartilhe Estamos deixando aqui na descrição do vídeo o link para você baixar e jogar Se você ainda não for inscrito, se inscreva no canal e aperte no sininho E estamos ficando por aqui Tchau, tchau!